MÚSICA 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 Comprimento das damas, Alagoas, Alariei, comprimento das quatro pontas, Alagoas, 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 Alagoas! Ae! Uhuuu! Voltando para a direita! Vai no passe, vai! Voltando para a direita! Para a direita! Voltando para a esquerda! Vamos continuar rodando para a esquerda no caminho da roça, uma atrás do outro! Dá uma na frente com a bandeira atrás! Vamos embora! Vamos embora! Vamos para trás! Olha a cobra! É mentira! Olha a chuva! É mentira! Quero ver se tem homem forte agora ainda! A ponte quebrou! Meu Deus do céu! Não, Willian! Devagar, Willian! Pelo amor de Deus! Vamos continuar rodando! Vamos embora! Vamos embora! Para a esquerda! Caminho da roça! Valendo! Trocou de pá! Caminho na cidade! Caminho na cidade! Caminho na cidade! Palenco! Trocou de pá! A mulher que anda, gente A mulher que anda, a mulher vai pra frente Trocou de pá duas vezes A mulher que vai pra frente, gente Trocou de pá Tem homem sem país Trocou de pá três vezes Vamos trocar de pá Quando chegarem os seus pares aí, não gritem, gente Trocou de pá Trocou de pá Já chegou? Trocou de pá duas vezes Trocou de pá até chegar no seu pai Então, quem tá perdido, vai chupar aí Aê Como é que esse pessoal perde pá? Vamos girando, vamos girando Aê Vamos girando até cada um chegar nos seus lugares Aí para na fila aqui de novo Até chegar nos seus lugares Aê Vai aí Vai lá, vai Aê 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vai para a esquerda, gente. Vai se errando para a esquerda, gente. Vai para a direita. Vai embora. Vamos aí. Uhul. Vamos se errar até chegar nos seus lugares, gente. É que o seu rosto está cego. É que o seu rosto está cego. Cada um nos seus lugares agora. O seu rosto está cego. É que o seu rosto está cego. Cada um nos seus lugares. Cada um nos seus lugares. Vamos formar a grande roda. Ae. Parou, parou. O beija-foto. O olho vai ajoelhando e a mulher vai rodar e volta. Vamos preparar para o beija-foto. Vamos trocar de pá para a direita. Trocou de pá. Cuidado para não trofessar no pé, gente. Trocou de pá duas vezes. Trocou de pá três vezes. Pula para o beija-foto. Pula para o beija-foto. Trocou de pá! Vá embora! Igor falou que uma hora e quarenta do quadrilho é pouco. Trocou de pá! Trocou de pá duas vezes! Tá chegando, gente! Tá chegando! É, é! Chegou! Chegou! Aê! Trocou de pá! Chegou, galera! Chegou! Aê! Vamos para a grande roda! A grande roda! Voltou para a direita! Aê! Corrindo! Puxa o peracol! Aê! 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 Ei, 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 ei. Pode er겠습니다. Ah, quem rola? Desenrola o caracol aí. Ferro desenrola! Não vem, carесте? gospodunilui! 公am partilhar vocês. O caracol dormiu, caracol dormiu, caracol dormiu, caracol dormiu, caracol dormiu. Eee, Caracau acordou! Vamo rodando, rodando de bolo! Vamo rodando pra direita, certo? Grande roda, rodando! Vamo rodando pra esquerda! Vamo rodando pra esquerda! Andorinha no ar! Vamo pegar duas andorinha aí! Andorinha no laço, gente! Andorinha no ar! Só duas! Só duas! Andorinha! É o que traga o ar, voce, da Garcia! O que traga o ar da here? Cua! Uhuuu, ahi, 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 ahi Gavião fora a aneurinha dele! Pega esse o gabião Neninha! Parabéns, parabéns Ae, faz animação Fora a onda, fora a onda Andorinha fora e Gabião no laço, gente! Escolha a bola! Escolha a bola! Gabião fora e Andorinha dentro! Escolha a bola! Cada um para os seus lugares! Formando a grande roda, vamos rodar para a direita até chegar nos seus lugares! Aí, parou aí, parou aí! Até chegar nos seus lugares! Lá para onde? Aê! 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 Vamos preparar para o galope agora! O homem daqui pega a mulher da galope, vamos pra lá! Vamos lá! Pra galope! Rico, 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 rico! Uhul! Uhul! Aê! Quando acabar o galope lá, cada um puxou o lugar! Uhul! Aê! 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 Eu não sei o que está acontecendo com vocês Olha o parceiro na cidade, o parceiro na cidade, rodando o patinete Vocês lembram como é que é a cestinha de flores? Caminho da roça, toma na frente, cavaleiro atrás Caminho da roça, toma na frente, cavaleiro atrás Isso aí, botou as mãos para trás Tirou! Trocou de pá, é o homem que troca gente, é o homem que troca gente Rodando, vamos rodando Girou! Trocou de pá, é o homem que troca gente Girou! Trocou de pá Trocou de pá, é o homem que troca gente Girou! Trocou de pá, é o homem que troca gente Girou! Alguém ligou para mim Girou! Girou! Continua, continua, continua Girou de novo, vai troca de pá Girou! Trocou de pá, é o homem que troca gente Tirou! Trocou de pá duas vezes Vamos! Knick? Trocou de pá, é só o pá Vamos preparar para o grande bairro Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, é um grande bairro Não é grande bairro, não, do praia pra crau Não ia calhar para trocar de cara, vamos andar aguentando Vamos esperar passar o crau Segura DJ Vou confessar a vocês Não não consigo a número 5 DJ Velocidade 5 Trocou de par Oh grande band Trocou de par Trocou de par Trocou de par Trocou de par Uma vez e meia Vamos trocar de par Vai chegando seus pais Acha com o pai Acha com o pai Aê Vamos acertar o caminho da cidade Que é despedido Caminho da cidade Pra direita ou pra esquerda Olha lá Vai todo mundo Fala tudo aí É só o carro aí Anariei Anariei Corpo de ministro da banheiro Anariei Corpo de ministro da banheiro Corpo de ministro da banheiro Anariei Corpo de ministro da banheiro Comprimento das quatro pontas Vai da ponta do lado Voltou Cada um Quebrou Vamos formar a grande roda Rogando pra esquerda Porta Puxa o caracol Puxa o caracol, vai, Jorge! Puxa o caracol, vamos fora, Jorge! Puta perdida! Vamos desfazer o caracol! Voltou, vai rodando! Caracol dormiu! Caracol acordou! Tá aí! Arraia do Igor, pelo seu aniversário de 26 anos! Neste sábado, 9 de julho de 2022! A data pra valer foi ontem, dia 8 de julho! Mas a comemoração está acontecendo no sítio Chalé, em Vila Maria, Santa Maria Madalena, região serrana do Rio de Janeiro! E aqui estamos com essa animada quadrilha, aquecida por aquela linda fogueira que ilumina esta noite de festa para Igor, sua família e seus amigos! Caracol! Mentira! Olha a chuva! É mentira! A ponte quebrou! É mentira! É mentira! Música Rodando para a direita, gente! Vamos lá! Música Música Vamos fazer duas rodas! As mulheres vão fazer uma roda do lado de dentro e os homens uma roda do lado de fora! Mulher roda para a esquerda! Mulher roda para a direita e o homem roda para a esquerda! Mulher para a esquerda e o homem para a direita! Música Música Vamos preparar para a coroa de espirro! Vamos rodar até chegar no seu espário, gente! Boa tarde! Música Ae! Vai parando, vai parando! Vamos! Mulher na frente! Roda da frente! O homem roda no lado de fora! Música Ae! A roda das mulheres continua, gente! A roda das mulheres continua! Música Com a roda de espirro! Ae! Música Rodando para a direita! Devagar, gente! Para ninguém cair! Música Rodando para a esquerda! Música Música Rodando para a esquerda! Devagar, gente! Para ninguém cair! Música 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 Vamos rodar até chegar no seu espário! Música 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 Tá tranquilo? Vai lá, fã de novo Vamos fazer o túnel Porque agora vai sair direitinho Preparar pro túnel Vem andando pra cá, gente Vem andando, vem andando Vai no culo, gente Vamos continuar Vai se errando daqui pra lá, gente Não puro a fila, não Não puro a fila, não Não puro a fila, não Vai se errando daqui pra lá Vem andando pra cá Essa é rote, cedo Vai, Russo Russo não tá se errando, né Pô, gente, é serrote, gente Esse é rote, esse é rote que tá fraca Vamos serrar até chegar no seu lugar Vamos voltar pro seu lugar, pronto, acabou Vamos voltar pro seu lugar Cada um no seu lugar Agora acabou Um passeio na cidade, um do lado do outro Rodando pra direita, se despedindo do povo Vocês são demais Vocês são demais Foi a melhor quadrilha que eu vi hoje É a melhor quadrilha que eu vi hoje Vocês têm que treinar muito tempo E vai se despedindo Tchau, graças a Deus Até ano que vem E vai se despedindo do outro Tá malま dön Ahn 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 Ahn